Este é Nonô Torreia, um homem incrivelmente pão duro que esconde um magnífico tesouro. Ele vive com Elisa, sua filha mais velha, uma moça tímida, completamente dominada pelo pai. Tomás, o caçula, um rapaz que vive a vida intensamente. E Trozina, uma antiga empregada que faz de tudo para driblar a avareza do velho. Nonô tem muitas casas alugadas onde moram o doutor Vinícius, a mulher e suas jovens filhas, Bel e Mariana. A namorada de Tomás. Tito e Santuza, os donos do recanto, o ponto de encontro da cidade. A família do doutor Barreto, o poderoso prefeito. Johnny e Rose, dois jovens que querem se casar para desgosto profundo de seus explosivos pais. E Dona Judite, uma pobre doceira que aluga um quarto para duas pessoas muito diferentes. O ambicioso Gustavo e o misterioso tio Romão. Vem aí, se solte. Economia de vida e explosão de sentimentos numa história romântica, engraçada, surpreendente. Guarde suas emoções. Vai começar Amor, com amor se paga. De Ivani Ribeiro, estreia hoje, 6 da tarde. Entre no ar, entre no ar. Entre no fico da Globo. Lúcia Júpaga do Oroz. Be curriculum! Suave! Provexe!